E aí pessoal, bom dia, e aí, tranquilo, boa semana pra todo mundo. Vamos começar o GPS 10 de hoje, dando os parabéns ao Reinaldo Varela e ao Gustavo Gugelmin, que venceram o Dakar na categoria UTV, que mudou de nome agora, SXS, eu acho que é isso, não sei se é assim que fala, repetindo a vitória brasileira no ano passado, então um bicampeonato pra pilotos brasileiros e copilotos também, navegadores brasileiros, nessa categoria, que é uma categoria que não é de quadriciclo, evidentemente, porque temos dois, é um piloto e copiloto no carro, não é dos carros, não é a categoria principal de carros, mas é uma categoria legal, que cresce, de veículos off-road, cansativo pra burro pra esses carros, é muito complicado disputar uma prova desse tamanho, dessa dimensão, nessas pequenas gaiolas, e os meninos foram espetaculares, começaram muito bem o Dakar, ganhando várias etapas, acho que foram cinco etapas logo de cara, e aí administraram vantagem até o final. Parabéns pra eles, parabéns também ao Carlos Sainz, pai, que conseguiu o bicampeonato no Dakar, ele que é pai, tá chegando o e-mail, que vocês estão ouvindo, né, ele é pai do Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1, todo mundo conhece, hoje piloto da equipe Renault, e foi muito legal o que aconteceu no Dakar, com o Carlos Sainz também, né, mostrando que não tem idade pra essas coisas não, o cara é competitivo, se o cara se cuida, se o cara tem talento, se o cara se mantém em atividade, ganhar acaba sendo uma possibilidade concreta, e o Carlos Sainz ganhou, tá de parabéns então o veterano piloto, e acabou mais um Dakar, que teve algumas etapas canceladas por conta do mau tempo, isso é inevitável, isso vai acontecer sempre, porque a prova é disputada nessa época do ano, em regiões aqui da América do Sul, em que em alguns pontos a gente tem chuvas muito fortes, né, mas foi muito bacana, mais uma vez, prova bem difícil, prova que teve a volta das dunas, complicadíssimas, e ganhou finalmente, né, depois de duas semanas aí de competições, quase duas semanas de competições, ganhou o Carlos Sainz. Muito bacana, a gente continua aqui sempre esperando, torcendo pra que o Dakar um dia passe pelo Brasil, seria muito bacana, mas eu acho que isso tá meio fora de cogitação, pelo menos pras próximas edições, não há interesse nenhum de governos, de federações, confederações, ninguém tá nem aí e tal, e no fim, os nossos vizinhos é que acabam desfrutando dessa prova bárbara, né. Foram pouquíssimos brasileiros, como eu disse, disputando o Dakar nesse ano, e de novo, aplausos de pé pro Reinaldo Varela e pro Gustavo Bujalmin, pela vitória nos SXS. Demais, demais. Pra fechar, rapidinho, hoje tá bem curtinho mesmo, porque eu acabei de chegar de Belo Horizonte, depois de uma longa jornada, né, um fim de semana muito intenso, em que, como eu contei pra vocês, na sexta-feira, eu fui assinar o contrato com a minha editora, editora do meu romance, meu primeiro livro de ficção, a editora Gulliver, que é uma editora jovem, pequena, cheia de planos, de Divinópolis, que editou, por exemplo, Adélia Prado, que recentemente, enfim, tem um bom cartel de escritores, e que se apresentou, desde o início, com muito interesse, né, o Juber Amaral, que é o dono da editora, com muito interesse no meu livro, enfim, foi muito bacana, e também pude rever, no domingo, ontem, o meu primeiro chefe, João Bosco Jardim de Almeida, que foi o nosso chefe no programa, no projeto de divulgação científica da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o João hoje mora em Vespasiano, num pequeno sítio ali, pertinho de Belo Horizonte, não vi o João, fazia quase 30 anos, a última vez que o vi foi em Londres, em 89, vocês verem como o tempo voou, quanta coisa aconteceu, e foi uma visita, foi um dia mágico, assim, o cara é um dos meus mestres, eu devo tudo a ele, tudo, tudo o que eu sou na profissão, então foi muito bacana, né, então é isso, o livro está pronto, o livro deve ser lançado em março, mas eu vou falar disso em outros vídeos, em outras oportunidades, com mais calma, com mais detalhes, mas eu sei que estou muito feliz, foi um fim de semana bem gostoso nesse sentido, e eu aguardo em novidades, tá bom? O GPzinho às 10 de hoje, né, fui muito rápido falando só do Dakar, mas eu queria dividir com vocês a alegria daquilo que aconteceu nesse final de semana, nessa minha outra área de atuação aí, nessa aventura literária que está só começando, tá bom? Um abraço para todo mundo, amanhã voltamos com mais GP às 10, deste fervilhante Rio de Janeiro, fervilhante, no sentido da temperatura, este fervo, porque está um calor que vocês não fazem ideia, aliás, quinta e sexta fez um calor monumental, monstruoso, e essa semana parece que vai ser assim também, mas é gostoso, tem praia aqui do lado, então a gente se vira, tá bom? Mas está quente, hein? Puts, abraço, gente, tchau, tchau. Ah, em Belo Horizonte também está bem quente, viu? Também não é só o Rio, não, está quente em todo lugar. Até mais. Até mais.